Filhos, together! Eu acho que essa é uma dúvida muito pertinente e de geral, por quê? Pensei comigo, eu falei, pô, eu tô praticamente quase dois meses sem andar de moto. E muita gente também fica, não porque quebrou a coluna, mas porque não deu tempo, não andou, tá chovendo, São Pedro, caraca, sei lá. Então o que fazer para conservar a bateria da sua moto, né? Se você tem rastreador então na sua moto, você tem que levar uma vez a cada dois dias no mínimo. Mas o que fazer para a bateria ficar boa? Eu vou dar essa dica pra vocês agora. Lembrando que travou, quebrou, falhou, a HFW informática vai resolver sua vida. Maravilha? Então vamos descer agora. Ela tá praticamente há umas... Cara, eu tô falhando com a moto umas três semanas sem ligar. Então eu vou dar a primeira ligada nela, vou mostrar exatamente o que fazer. Uma das coisas que eu já vou adiantar para você é, se você deixar ela no pezinho, coloca uma borracha entre o pezinho e o chão, para não dar o aterramento, né? Se não, eu sempre deixo no cavalete, porque assim, além de poupar o pneu e não ficar... Dependendo da calibragem que você usa, ele amassa e fica marcado, você conserva também a síntese do pneu, você também não fica com o pezinho em contato. Então é um ponto positivo ter a moto no cavalete quando ela vai ficar muito tempo parada, tá bom? Aí você precisa de slider de balança, RSI, né, filho? Tá aqui o Instagram, chama lá o Rick e resolve também. Vamos lá. Filhos, é o seguinte, eu vou puxar a moto pra lá, porque, mano, faz bom cheiro. E a última vez que eu fiz, a garagem ficou no meio-dia, somente com o fedor de gasolina. Então eu vou colocar ela mais pra lá, pra ficar mais perto da saída, beleza? Beleza? Olha aí, olha aí, eu vi ó. Você sabe que a Anastasia tá só no chassi, né? Mostra aqui que eu não tô roubando, que a temperatura não vai tá lá. Ó, não tem temperatura, não tem, não tem. Chega. Ela não tá roubando. Ó, ela não tá roubando. Vamos dar uma partida na máquina. Funciona, hein? Funciona importante, ok, ok, ah deixa isso aqui também desligado viu filhos, beleza? Deixa isso aqui desligado, tá, beleza, muito bem, 1, 2, 3 e não deixa eu passar nervoso. Foda-se, olha como tá amarrada a moto, filhos, não se acelera a moto no neutro e nem a moto que tá fria, então deixa ela funcionar, eu só vou começar a mexer alguma coisa no acelerador aqui quando ela aparecer a primeira temperatura, se a sua moto não mostra a temperatura, você deixa pelo menos até o primeiro traço, vai aparecer alguma marcação ou o odômetro subindo, o odômetro não, o ponteiro subindo, temperatura, alguma coisa, fria não se acelera. Oh yeah, oh yeah, yes, yes, apareceu certo? Mas as X6, ela tem que perder um pouquinho de giro quando tá quente, só que eu deixei 1.900, 1.800, porque quando eu deixo um pouco mais de giro, ela fica com menos frio o motor e a empregada, e a empregada fica mais gostosa, quica menos, isso eu regulo aqui na borboletinha dela aqui, olha, se você deixar, essa aqui, olha, se você deixar as X6, 1.500 ou perto do 1.000, ela fica chouxa, às vezes até morre, então olha, pegando legal a temperatura, vamos ver aqui uma cocita, luxo, o que que eu faço agora, filhos, pra carregar a bateria, precisa girar o pneu, e é bom também circular, de oil, então eu venho aqui ó, gato primeiro, e deixa rodar um pouquinho, quer deixar em segunda? Deixa em segunda, deixa rodar um pouco, deixa dar uns 2km aqui no painel, 3km, que ela marca né, é no peão, quer ver, ela vai marcar. Unbelievable, tá vendo que a M não tá girando, lógico que tá, o pneu tá girando, marca no pinhão, é nóis. Quatro. Faxi, faxi, faxi. Chicos, aí eu vou deixar, ela dá uns 95 graus, se eu deixar sem ela liga a ventoinha, né, mas tá funcionando, tá tudo bem, então eu vou deixar uns 95 graus e desligo. Olha que luchinho, olha que luchinho, ó. Curte o vídeo, compartilha, porque o Paulo, que é o síndico aqui, ele vai me matar. Ele me assiste, então eu, eu não quero ter problema. Bom, filhos, só pra vocês saberem, eu vou deixar aqui bater 95 graus, vou desligar e já era. É isso que você tem que fazer, não adianta ficar acelerando tudo e tal, e não sei o que. Porque, cara, se só o combustível estiver muito ruim, pode ser que ela dê umas afogadinhas. Aí, depois que ela tiver uma temperatura igual aqui, você dá uma, chamá-la duas, pra ela dar aquela... E limpar, beleza. Mas com ela fria, não faça isso, tá? Eu não vejo necessidade. Tanto é que tem eletrônica que você programa pra ela ficar esquentando, e ela fica exatamente assim, ó. Ela fica assim, tipo, nessa pegada assim, uamu, 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 e acabou. Mil, dois mil giros no máximo. Não tem assim, pá, pá, isso é desnecessário, tá? Oitenta e sete. Quer dar mais um molê pra dar um caminho? Vamos dar mais um molê. Vai passear, filha. E o que vai acontecer? Vinte e dois mil oitocentos e oitocentos e sete. Pelo! Extremamente em 2012. Pelo! Tô revisado. Vamos pra pra choices. Põe um FESTER, DOMINAL, PEDALEIRA RAY, BOMBA BABY, COSETA INDA DELOS, DELOS, SÓ AQUI QUE NÃO É NEM MEU, É DO ANTIGO PROPERT, ACHO QUE ELA FICAVA NO SOL, E FICOU CORO DE MERDA, MAS CHIRANDO ISSO, RAZE, 95, PADRE. AÍ SE SUA MOTO FOR TIPO CARBURADA, TIPO UM CORCEL, CÊ DA AQUELA UÊ, E DESLIGA NA CHAVE, ZUEIRA, NÃO PRECISA FAZER ISSO TAMBÉM NÃO, BELESA, TÁ BOM AÍ, OK, CÊ QUER VER A TEMPERATURA, TÁVA 96, DEVE DÁ 97 AGORA, TÁ, AQUI EU DESLIGUEI, NÃO, MAIS 96, É ISSO AÍ, JÁ DESLIGUEI AQUI, TCHAU, JÁ ERA, TÃO FILHOS, É ISSO AÍ QUE VOCÊ VAI FAZER, FAZ, FAZ ISSO UMA VEZ A SEMANA, É CHATINHO, É, Ó, TÁVA AQUI 15 DIAS, DESLIGUED, MAIS ATÉ, TÃO DE BOA, DÁ PRA FAZER ISSO, E AÍ, PELO MENOS VOCÊ NÃO VAI TENEM NÃO PROBLEMA, TÁ BOM? ACHO QUE DESMISSED THE FAKE, ESSA COISA, TÉ, Ó, QUE QUE EU FAÇO, PARA E DO, TÁ AI FILEU, NÃO DEIXA NO PEZINHO, PÃO O SLIDER DA RSI NA BALANÇA E COLOCA UM CAVALETINHO, Ó, ESPERO QUE ESSE VÍDEO TENHA AJUDADO VOCÊ, QUE DEIXA SUA MOTO MUITO TEMPO PARADO, NÃO RODA TAL, FICA COM AQUELA RSI, BATERIA, CARACO, QUE EU FAÇO, É ISSO QUE EU FAZER, PERFEITO? TCHUGAIDINHA, CURTE, COPARTILHA, SE INSCREVE NO CANAL, SE NÃO ESSCRITO, ATIVO O SINAL E TEMPO TCHUGAIDO TOTAL, AU, OU, PEGA, AÍ, TÁ